Música Bom dia a todos, meu nome é Carlos Pires, estamos aqui em nosso canal Mitologia e Mistérios Ancestrais e no vídeo de hoje vamos analisar um episódio que ficou conhecido como The Atlov Pass uma tragédia que acometeu a antiga União Soviética, Rússia, no século XX precisamente no ano de 1959, dia 2 de fevereiro, ou seja, há cerca de 59 anos quando nove jovens universitários, em média vinte e poucos anos, foram brutalmente assassinados numa madrugada fria durante uma jornada de dez dias a uma região inóspita e gélida dos montes rurais na divisa entre a Rússia Ocidental e a Sibéria Música Vamos analisar o que realmente aconteceu nessa madrugada fatídica em meados do século XX O nosso canal, ele é especializado em desventar mistérios e enigmas ditos sobrenaturais aqueles eventos que para muita gente tem uma pitada do além, alguma coisa mágica ou mística mas que para nós tem sempre uma explicação lógica e racional No caso do Detrov Pass, estivemos recentemente na Rússia, em Moscou e na região dos rurais no meio daquela neve e gelo e temperaturas de menos 50 graus Celsius para que fosse possível a gente ter condições de analisar de forma mais precisa o que realmente aconteceu com esses nove jovens Uma das jaquetas encontradas tinha uma certa dose de radiação Alguns senhores que foram aí no grupo de resgate relataram que haviam pegadas gigantes na neve parecido de uma pessoa que tem um pé muito grande ele estava descalço na neve A última foto que eles bateram, eles carregavam cinco máquinas fotográficas Parece que eram duas luzes nos céus A primeira pergunta que é importante ser feita é Por que um grupo de jovens inexperientes, universitários, na faixa de vinte e poucos anos se aventurou na pior época do ano, numa das piores regiões do planeta em termos de gelo, frio, neve, montanhas de riscos inerentes a qualquer tipo de excursão naquele momento exato em que testes de mísseis balísticos estariam sendo realizados Um dos indivíduos, no grupo dos dez, de trinta e sete anos, o mais velho ele tinha uma grande suspeição de ser um espião A KGB já estava de olho nele Segunda pergunta Por que as pessoas rasgaram a barraca de dentro para fora? Todo mundo fala que é porque tiveram um pavor imenso Pode ser que sofreram uma ameaça vinda da porta da barraca Um homem mesmo armado, chegando e se postando na porta da barraca causa um desespero nos outros e ele sai correndo Outra pergunta que deve ser feita Por que eles foram encontrados apenas com as roupas mais finas as roupas de baixo, pijama, meio Primeiro, disseram que dentro da barraca eles ficam sem os paramentos de frio Isso é conversa fiada Todo mundo que acampa no frio sabe que dentro da barraca você passa muito frio também Ninguém fica de pijaminha, camiseta na barraca Os agasalhos bem grossos aí Então se eles estivessem assim vestidos, teriam corrido com os agasalhos O que deve ter acontecido é que eles estavam sim paramentados por frio Depois de mortos, eles foram furtados Alguém chegou ali, talvez essa tribo que é meio vizinha ou outros andarilhos Levaram as botas, os agasalhos, as coberturas que tem um certo valor relevante As marcas do Yeti na neve Obviamente, isso é uma coisa, é um fake Isso é um artefato Quase infantil, né? Não dá pra se ter certeza nunca De que isso realmente é machado ali em termos de investigação no local de algum crime, de algum evento A foto que eles tiraram ali, a última foto com duas bolinhas ali Pode ser verdadeiro Estava tendo teste realmente ali, de mísseis balísticos Essa é a razão da excursão dessa versão Não era um ET, não era um descovador, não era nada disso Era um teste balístico que estava tendo ali A radiação na jaqueta da pessoa Provavelmente, podia ser uma pessoa que trabalhava com radiação ionizante Uma usina, União Soviética, repleta de usinas nucleares Como só tinha em um indivíduo e uma peça de roupa Com certeza essa peça já veio ionizada Já veio radiante lá O guarda-roupa dele Foi encontrado ali Outro detalhe Por que a mulher estava sem a língua e sem os olhos? Isso é mais evidente ainda Muita gente quando morre A língua, ela fica um pouco mais entumecida E sai pra fora da boca É uma das razões que várias figuras incas e maias Tem aquele indivíduo com a língua azulada pra fora São mortos com a língua pra fora Então a língua sai pra fora E o animal quando ataca um cadáver Ele pega o tecido mais molinho, mais acessível ou descoberto É muito comum arrancar a língua da pessoa E os olhos também Então essa explicação da língua aí Que pra alguma abominável, uma das neves, comedor de língua Ou amoitê, beira o ridículo Outra consideração a ser feita Saiu da barraca 30 graus, 50, 60 graus negativos Hipotermia é violenta Mata em poucos minutos Então uma pessoa que não fosse tão experiente Como era o caso deles Não teria a menor chance Eu uma vez na Suíça Eu sofri uma rajada de vento Eu estava muito bem paramentado Com as roupas de frio ali Mas bateu no vento Tão frio que eu me senti congelando Pareceu que eu estava sem roupa Molhado Sofrendo aquela lufada de ar Que graças a Deus demorou 10 ou 15 segundos apenas Se demorasse mais 20 segundos Acho que eu ia ter um choque hipotérmico Alguma coisa Desmaiar de tanto frio Então se você sofre Uma onda de frio muito severa Você vai morrer rapidamente E antes você pode ter Uma espécie de Convulsão Um desarranjo cerebral Você sai andando desesperadamente Você pode bater numa árvore Você pode sofrer traumas De diversas formas e naturezas Esses quatro, por exemplo Que foram achados no barranco Provavelmente caíram ali Es quatro caminhando na neve À noite No escuro Eles caíram no precipício E quebraram costelas Se machucaram todos Não tem dúvida Por último Aquela foto Que foi divulgada Inclusive no documentário Do Discovery Channel Que fala que Da máquina de um deles Eles conseguiram pegar Um momento Em que aparece um yet Claramente Você vê A foto ali Um monte de neve Umas árvores E um monstro aparecendo De repente Peludo, marrom Assim, olha Engraçado Ninguém tinha visto Essa foto antes Nos arquivos Só o americano Que foi lá pesquisar Junto com a jornalista Ou de repente Olha uma foto aqui Constataram Que estava no rolo Isso aí No documentário Mostra certinho A versão deles Mas a forma Que aquela foto Foi feita Está na cara Obviamente É um fake Aquilo lá É um artefato Tem aquelas árvores E a neve E o yeti aparece Tipo Me vejo aqui Estou aqui Aparece um monstro Ali E outro detalhe Se existisse um abominável Homem das neves Ele não ia ser preto Ou marrom escuro Daquele jeito Ele seria no mínimo Cinza claro Ou branco Como todo animal Que vive em uma região De neve Resumindo Na nossa versão Aqui O que houve foi Dental of Pass Está cheirando A uma incursão De espionagem Naquela região Inhóspita Conduzido por um cidadão Já era suspeito Ou Praticamente Um espião De acordo com a KGB Com os relatos ali Ele conduziu uma excursão Lá Para fazer uma análise Dos testes balísticos Dos mísseis De dois estágios Na Rússia A KGB Os militares Perceberam isso Foram atrás deles Aconteceu algum tipo De incidente Que todo mundo Espirrou da barraca Com roupa de frio Tudo Morreram de hipotermia Se machucaram Depois eles foram Assaltados Ou furtados Em algumas peças De roupas deles Que timaram valor A moça Teve língua Devorada Por animais selvagens Com olhos também E Para Acobertar Essa ação Catastrófica Do sistema De segurança Optaram Por criar Essa versão Miramolante E Horripilante Do Yeti Do Abominável das Neves E talvez também Disco os voadores atacando Muita gente comprou Essa versão Porque realmente É uma Uma possibilidade Muito mais atraente Do que uma Simples ação Militar De segurança Nacional Ali Que acabou Nesse desastre Para os nove jovens Nossa missão Aqui no canal É desvendar Qualquer tipo De mistério Fantasmagórico Sobrenatural Do além Que se tenha Notícia Em qualquer lugar Do mundo Se você souber De algum caso Que seja Relevante E que tenha Algum viés Alguma interpretação Dessa natureza De algum dedinho De algum ser Metafísico Maluco Que esteja Com uma intervenção Momentânea Em nosso mundo Dê um alô Para nós Aqui no canal Que nós vamos Lá investigar E traremos A nossa versão Get Love Pass Caso Encerrado Tchau Tchau Tchau